E aí, tudo bem? Vamos hoje trabalhar no canal Biologia Me Aprova com o professor Rodrigo a matéria de divisão celular, a matéria de mitose. Vamos lá, matéria importante dentro da citologia, cai um montão nas provas do Enem e também em vestibulares, não é um conteúdo difícil. Eu já dei uma aula anteriormente e peço para que você assista, que é a aula sobre a interface, o Gap 1, o S e o Gap 2. Essa aula é fundamental para que você faça esse mini curso aqui no canal Biologia Me Aprova, para que você possa entender todo o processo de divisão celular. Então, fica aí a dica. É importante que você assista primeiro o vídeo sobre interface e, na sequência, assista os vídeos de divisão celular. Obviamente, eu peço para você, para que esse canal, um canal de educação, se mantenha ativo na plataforma do YouTube, eu peço ajuda para que você compartilhe, para que você copie o link, coloque nas suas redes sociais, acione o sininho. Somente dessa forma é que um canal de educação aqui no Brasil consegue se manter. Vamos lá, então, começando com a nossa matéria de hoje da divisão celular. Eu começo fazendo uma breve revisão sobre o que é o núcleo celular. Então, nós observamos aqui o núcleo. Essa matéria, obviamente, tem tudo a ver com o núcleo. Eu falo do cromossomo. O que é o cromossomo? Observem aqui o cromossomo. Esse cromossomo, ele será formado pela molécula de DNA, como nós podemos observar aqui embaixo. Essa molécula de DNA também tem algumas proteínas, que nós chamamos de histonas, como também podemos observar aqui. O que vai acontecer? Na sequência, essa cromatina que faz, ou que envolve, ou que, melhor, faz parte da molécula de DNA, começa a se envolver, se enovelar nessas proteínas denominadas de histonas. E aí começa um processo de condensamento ou de enovelamento. Mais adiante, nós conseguimos observar o processo um pouco mais adiantado. E, por final, temos aqui um cromossomo já formado, com aquela forma de cromossomo em formato de X que todos nós conhecemos. Então, é importante saber que um cromossomo é formado por cromatina. E que a cromatina é filamento de DNA, beleza? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos também dar uma revisada dessa história do cromossomo simples. Professor, eu nunca soube direito o que é um cromossomo simples e um cromossomo duplo. Então, vamos fazer o seguinte. É muito fácil. Lembrando que essa aula sobre cromossomo duplo e simples, e revisei toda ela no vídeo anterior sobre a interface. Se liga aí, então, também assistindo essa videoaula. Bom, a interface é dividida em três momentos, ou subfases. É o G1, o S e o G2. Ou seja, gap 1, S de síntese e G2, que é o gap 2. O que vai acontecer? A partir do momento que uma célula precisar se dividir, ela antes precisa realmente duplicar o seu material genético. E isso vai acontecer num período denominado fase S dessa interface. No período G1, os cromossomos todos serão simples. Ou seja, uma formados por uma única molécula de DNA. Como vocês podem ver, aqui nós temos um cromossomo simples. E, vamos botar uma corzinha bonita, tem aqui uma molécula de DNA nesse cromossomo. Uma única molécula de DNA. Isso é importante lembrar. Claro que aqui tem as bases nitrogenadas, adenina, tinina, guanina, citosina, nas suas proporções. Mas é muito importante que você saiba que um cromossomo simples equivale a uma única molécula de DNA. Também é importante que você vai encontrar esse cromossomo simples somente em dois momentos. Um desses momentos é aqui no período G1, que é dentro da interface. E o outro momento é num período chamado de telófase, que nós vamos ver na sequência. Somente dentro do G1 e da telófase é que a gente vai encontrar cromossomos simples. Qualquer que seja o outro momento, não importa a palavra, G2, S, prófase, metáfase, anáfase, sempre vamos ter cromossomos duplicados. Só no final da telófase é que a gente volta a ter os cromossomos simples. Porque aí, obviamente, termina o ciclo da divisão celular que começou lá na interface. Beleza? Então, um cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Agora, turma, é o seguinte. Vamos falar de cromossomo duplo. Estamos observando aqui o famoso cromossomo duplo. Bem, o que é um cromossomo duplo? Um cromossomo duplo vai equivaler a duas moléculas de DNA idênticas, e iguais. Isso é importante você lembrar. Então, eu vou ter em um cromossomo duplo, ele se duplicou no período S da interface, ok? E ele equivale a duas moléculas idênticas de DNA. Beleza? Muito bem. Outra coisa importante é, se eu dividir esse cromossomo aqui, duplo, ao meio, bem no centrômero, que é aqui onde fica essa região, eu vou ter duas cromátides irmãs. Então, cromátides irmãs são aquelas que pertencem ao mesmo cromossomo, ao chamado cromossomo duplo. Beleza? Muito bem. Então, vamos em frente. Agora, é necessário falar sobre a classificação desses cromossomos quanto à posição do centrômero, como vocês podem observar. Então, vamos fazer o seguinte. Nós observamos aqui o centrômero. Aqui também, o centrômero mais acima, um pouco mais acima, e este aqui, bem no início do cromossomo. Braços do cromossomo. Então, aqui em cima nós temos um braço, como vocês podem observar, temos um braço aqui, que termina bem no centrômero, e o outro braço, aqui embaixo, que termina a partir, começa a partir do centrômero, e termina logo ali embaixo. Então, temos um braço superior e um braço inferior, e no centro, o chamado centrômero. Ok? Muito bem. Uma coisa bem importante, então, sobre isso, ele é chamado de metacêntrico. Como assim, professor? Quem que é metacêntrico? Esse primeiro cromossomo é chamado de metacêntrico. Por quê? Porque a divisão, como vocês podem observar, do centrômero, é bem no centro, dividindo em duas partes iguais. Então, ele é chamado de metacêntrico. O segundo cromossomo, ele é denominado submetacêntrico. Vejam que agora o centrômero divide os dois braços em tamanhos diferentes. Bem diferentes, né? Nós temos um braço superior aqui em cima, um pouco menor, e temos um braço inferior aqui embaixo, bem maior. Então, esse cromossomo é chamado submetacêntrico. Em terceiro lugar, nós temos um outro cromossomo chamado de acrocêntrico. Vejam agora que existe um braço superior, bem reduzido, e um braço inferior, muito grande. Beleza! Por último, nós temos um cromossomo chamado de telocêntrico. Como vocês podem observar, ele não apresenta braços superiores. Então, vamos lá. Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, e telocêntrico. Agora, é importante registrar. O cromossomo do tipo telocêntrico, nós não encontramos na nossa espécie. Nós, humanos, não apresentamos esse cromossomo. Beleza? Muito bem! Então, vamos agora falar de algumas características sobre os cromossomos homólogos. Professor, o que é um cromossomo homólogo? Veja só, no dia em que você foi fecundado, você recebeu, através dos gametas dos seus pais, 23 cromossomos de cada um, o que nós chamamos de genoma. Então, havia N cromossomos, igual a 23, no espermatozoide, e N cromossomos, igual a 23, no ovócito secundário, que é o gameta feminino. Eles se encontraram, formaram um ovo ou zigoto, e reconstituíram o número diploide da nossa espécie, que é 2N igual a 46. Então, significa que nós temos um par de cromossomos número 1, um par do número 2, um par do número 3, enfim, todos os cromossomos são pares, um oriundo do pai e um oriundo da mãe, não necessariamente nessa ordem. Nessa imagem, nós conseguimos observar, por exemplo, esses cromossomos sempre aos pares. Olha só, um par do número 1, aqui nós temos um par do número 2, e sucessivamente um par de número 3, e assim vai até o final. Todo cromossomo que não é sexual é chamado autossomo. Por isso que na genética, os genes chamados de autossômicos são aqueles genes localizados nos cromossomos que não são sexuais. Muito bem? Ok. Agora, nós observamos aqui no final um par de cromossomos sexuais. Homens apresentam dois cromossomos sexuais diferentes, enquanto as mulheres apresentam dois cromossomos sexuais iguais. A isso chamamos, quando nas mulheres, obviamente que apresentam dois cromossomos iguais, nós chamamos de homogamético, e quando ocorrem dois cromossomos diferentes, chamamos de heterogamético. A definição do sexo, a responsabilidade na definição do sexo, sempre vai acontecer naquele que apresentar dois cromossomos diferentes, e não é uma exclusividade no sexo masculino, em outras espécies. Na nossa espécie, quem define o sexo é o sexo masculino, mas, por exemplo, nas aves, quem define o sexo é o sexo feminino. Lá, nós temos outros tipos de cromossomos, como o ZZ e o ZW. Ok? Então, cromossomos homólogos são aqueles que apresentam pares do mesmo número. Beleza? Muito bem. Uma pequena revisão para a gente começar a entender melhor o processo de divisão celular. Aí vai ficar melhor para você entender. Agora sim, nós começamos a falar de mitose. A mitose é um tipo de divisão celular em que uma célula haploide ou diploide, sempre com cromossomos duplos, porque ela já passou pela interface, no período S, origina duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém, eles voltam a ser simples. Ok? Sempre é importante lembrar, então, que a mitose pode acontecer numa célula haploide, N cromossomos, ou em uma célula diploide, 2N cromossomos. Ok? Olha só. Então, repetindo, pode ocorrer em N ou 2N. Aí você vai dizer, mas como, professor, me dê um exemplo de uma célula N que apresenta a mitose. Por exemplo, os esporos de uma briófita ou de uma pteridófita, eles crescem por mitose. E os gametas, importante lembrar, também se formam, nesse caso, em briófitas e pteridófitas por mitose. Quem forma os esporos é a meiose, por isso que lá, a meiose é chamada espórica, mas a mitose pega um esporo e multiplica esse esporo, faz com que ele cresça. ele é N, então, ele continua a ser N. Quando uma célula é 2N, como na tua epiderme, por exemplo, que se renova constantemente, aí ela continua a ser 2N. Então, fique registrado que a mitose pode acontecer em uma célula N ou em uma célula 2N, como nós podemos observar aqui. N cromossomos e 2N cromossomos. Outra coisa importante que eu também citei aqui é que a mitose nunca vai alterar o número de cromossomos. Sempre fica igual. Começou com 10, termina com 10. Começou com 46, termina com 46. Outra coisa importante, a mitose também é chamada de divisão equacional, por isso que ela é reconhecida pela letra E e esse ponto aqui de exclamação, ok? E de equacional. Muito bem, então já podemos agora partir para as funções da mitose. Então, vamos lá. Bom, já falei um pouquinho sobre as funções, agora vamos só registrar e ficar marcado aqui. Crescimento e regeneração. Você cresceu, está crescendo, graças à mitose. Cicatrização. Também, processos de cicatrização envolvem processos mitóticos. Formação, tome muito cuidado com essa frase, a formação de gametas em vegetais. Gametas em animais acontece por meiose. Registre isso. Exceto, tem uma exceção em animais que é por mitose também. Aí você vai dizer, ah, professor, mas como assim? É, infelizmente, tem muitas exceções, mas eu estou aqui falando para você e para você registrar. existe um fenômeno chamado partenogênese que acontece, por exemplo, lá no zangão da abelha, o macho da abelha, já que ele é um N-cromossomo, ele é a ploide e ele é formado pelos óvulos da abelha rainha que não foram fertilizados. Ele é fértil e todo o corpo dele é N. Quando ele produz gametas, ele produz gametas por mitose. É uma exceção. Beleza? Briófitas e epiteridófitas, os musgos e as samambaias, também produzem por mitose. Você produz por meioses, beleza? Os teus gametas são por meioses. Aqui, também, acabo de falar, então já registrei, a história da partenogênese, ok? A divisão do zigoto na fase lá da embriologia, quando acontece a fecundação e ele começa a se dividir, formando duas, quatro, sucessivamente células, dando origem a uma mórula até a fase de formação total do nosso embrião e feto até o nosso nascimento e depois continua a se perpetuar essa divisão mitótica. Muito bem. Então, você pode revisar que tem várias aplicações da mitose que nós podemos observar. Eu também cito, já vou mostrar a imagem que está aparecendo aqui da prófase, mas eu também cito um tecido vegetal bem importante que faz mitose que é um louco. Ele se chama meristema, que é um tecido embrionário encontrado, por exemplo, nas gemas da batata inglesa, nos caules, enfim, ok? Muito bem, vamos lá. Agora, vamos falar das fases da divisão celular. Vamos começar pela prófase. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que tem muitos professores que utilizam uma frase que eu acho que é legal para você saber a sequência, pelo menos a sequência das fases, que é Prometa Ana Telefona. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos, então, à primeira fase, a prófase. O que você está observando nessa imagem? Aqui tem uma célula, aqui no centro, em azul, o núcleo, e dentro do núcleo, também em azul, a cromatina, o material genético já duplicado. Por que já duplicado? Porque quando começa a prófase, é que já passou pela interfase. Então, já passou pela fase S e eles já estão duplicados, mesmo que não pareçam estar, mas estão. Muito bem. Então, como característica da prófase, a primeira fase, é a palavra desorganizado. Memoriza essa palavra. Desorganizado. Outra palavra importante, palavra-chave, é desaparece. Então, vamos lá. Quem que está desorganizado? Os cromossomos estão desorganizados, também se utiliza a palavra descondensados. Ok? Agora, desaparece. Quem que está desaparecendo? A carioteca e o núcleolo. Carioteca e núcleolo estão desaparecendo. Vão se descondensar. Bem, temos também os centríolos, como vocês estão vendo aqui. Os centríolos, que são formados por microtúbulos e microfilamentos, proteína tubulina e proteína actina, e que também encontramos essas mesmas proteínas no citoesqueleto celular, vão ter um papel, os centríolos, fundamental durante o processo de divisão celular, principalmente na próxima fase, chamada de metáfase. Então, retoma comigo. Prófase, cromossomos, vamos colocar aqui, prófase, cromossomos desorganizados, carioteca e núcleolo desaparecendo e centríolos migrando aos polos opostos da célula. Muito bem? Beleza. Vamos, então, para a próxima fase. A próxima fase cai muito em vestibulares. Por quê? Porque é a fase de melhor condensamento, de melhor organização. Como vocês podem ver agora nessa imagem, já não há mais a carioteca e o núcleolo. E os cromossomos que eram desorganizados, mas estavam se organizando, agora atingiram o maior grau de organização. Agora, você vê, consegue ver que realmente eles estavam sim duplicados já na prófase e no GAP2. a partir da fase S da interface. Então, nós utilizamos muito esta fase celular para saber se uma pessoa tem, por exemplo, um tipo de anomalia ou uma aneuploidia do tipo trissomia, como, por exemplo, do cromossomo 21, como a síndrome de Down, ou do 13, o chamado Pato, ou do cromossomo 18, a trissomia, quando tem três cromossomos 18, chama-se síndrome de Edwards. quando tem três cromossomos 21, é Down, e três cromossomos 13, é o chamado Pato. É claro que essa matéria sobre aberrações cromossômicas já foi abordada em um outro vídeo, fica interessante você também assistir, porque é bem interessante ver todas essas síndromes. Muito bem, primeiro, é muito importante você saber que nesse momento os cromossomos estão no plano equatorial da célula. Segundo, atingem o maior grau de condensamento. Terceiro, são muito estudados no processo de descoberta ou averiguação, averiguação, desculpa, de cromossomos a partir das chamadas aneuploidias, as aberrações cromossômicas. Beleza? Vamos então à próxima fase. Agora, vamos encontrar a Ana. A Ana sempre separa. Pensa assim, quem que ela separa, professor? No caso que vocês estão observando, eu gosto de voltar sempre a mostrar a sequência. Vamos mostrar aqui, cromossomos duplicados no centro, na placa equatorial e na próxima fase estamos observando que houve a separação. A separação de quem? Das cromátides desirmantes. Por quê? Porque essa cromática, como vocês estão observando aqui, vamos destacar, ela é irmã daquela outra. Lá no início dessa aula, nós falamos que um cromossomo duplo equivale a duas moléculas idênticas de DNA. Exatamente isso. Agora, veja que há uma duplicação do centríolo, aqui, desculpa, tem um centrômero nessa cromátide e um centrômero nessa outra cromátide. Então, uma duplicação do centrômero. E devido a essas proteínas aqui, que partiram dos centríolos, como vocês podem ver, elas puxaram as cromástides irmãs para os polos opostos, separando as cromástides irmãs e fazendo com que essas cromástides irmãs migrassem aos polos opostos da célula. Beleza? Isso, não esquecendo, é separação das cromástides irmãs, um fenômeno que acontece na anáfase da mitose. Beleza? Só para fazer um adendo, na anáfase 2 da meiose, há algo muito parecido. Já, já, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo sobre meiose. Muito bem. Agora, vamos para a última fase. Agora, vem a telófase. Lembra disso, aquilo que havia desaparecido? Volta a aparecer. Reaparecimento da carioteca, como vocês podem observar, reaparece a carioteca e também observamos um reaparecimento do nucleo. Outra coisa bem importante que está acontecendo, que vocês podem observar, é que os cromossomos voltam a ficar desorganizados. E outra coisa fundamental, há uma constrição na célula que a gente vai chamar de citocinese. A citocinese é a divisão da membrana plasmática e a cariocinese a divisão do núcleo, dando origem a duas células idênticas. É por isso que no início da divisão celular, nós tínhamos uma célula e ao final teremos duas geneticamente idênticas. Isso vai acontecer por quê? Para a proliferação celular, para que você possa crescer, cicatrizar, regenerar um ferimento, enfim, tudo aquilo que nós falamos antes. Mas um detalhe importante, isso é uma observação geral. Às vezes, a divisão mitótica ocorre com uma certa desorganização. Lá no período da interface, existem checkpoints, checkpoints, ou seja, averiguações da duplicação e do processo de crescimento e produção de ATP antes das divisões celulares. Também tem checkpoints, que são enzimas que fazem esse processo ao longo de todo o ciclo de divisão celular. Se ocorrer uma mutação em um desses checkpoints, o que vai acontecer? A célula pode ser induzida a se multiplicar de forma desordenada e isso vai produzir câncer. Então, câncer é multiplicação por mitose, por mutação. Beleza? Muito bem. E por último, pessoal, vamos falar agora sobre algumas diferenças entre uma divisão mitótica em animais e vegetais, principalmente sobre a chamada citocinese. Veja comigo aqui, numa célula vegetal. Nós estamos observando que em uma célula vegetal a divisão ela vai acontecer de dentro para fora. Como vocês estão observando aqui, há uma divisão inicialmente lá dentro e essa divisão vai ser organizada pelo complexo de Golgi e a gente vai chamar isso de citocinese centrífuga em vegetais. Veja que agora em animais essa citocinese ela vai acontecer de fora para dentro. Então, vamos chamar essa citocinese de centrípeta. Em vegetais ela é centrífuga organizada de dentro para fora e em animais ela é centrípeta organizada de fora para dentro. Beleza? Também é importante registrar que isso acontece em vegetais superiores. quem organiza a divisão celular em gimnospermas e angiospermas que são vegetais superiores porque não dependem da água para sua reprodução é o complexo de Golgi. Mas embriófitas e epiteridófitas quem organiza a divisão celular são os centríolos os mesmos que organizam a divisão celular por exemplo em animais. Muito bem espero que você tenha aprendido revisado esse conteúdo fundamental e repito assista os três vídeos interfase mitose e meiose e ao final dessas três aulas você está mais sabido sobre esse conteúdo. Valeu? Até mais! Tchau, tchau!